Música Olá gente linda! O vídeo de hoje vai dar abertura agora sim, mas ele vai ser um vídeo bem diferentão Eu vou contar pra vocês então a minha participação no programa da Sabrina Quando eu fiz o programa dela eu gravei um vlog Eu vou deixar agora o card aqui pra vocês irem lá conferir Se quiserem ver o vlog e todo o processo Eu mostrei lá dentro, na gravação, enfim E isso foi em maio, eu acho Se não for em maio eu vou botar aqui o mês Porque eu não lembro direito quando foi, mas faz um tempinho E eles fizeram a gravação porque a Sabrina tava grávida E eles davam realmente quando ela ganhasse o bebê e tivesse esses outros programas Foi liberado no sábado do dia 15 E eu quero nesse vídeo mostrar um pouquinho do que passou no programa Pra quem não conseguiu assistir poder ver então O que aconteceu no programa, o que eu ensinei, o que passou e como que foi Espero muito que gostem e vamos pro vídeo E não se esqueçam de ir lá me seguir no Instagram, quem não me segue também Claro que eu ensinei maquiagem caseira, gambiarras Então eu ensinei uma sombra de repolho Que já foi pior aqui no canal Num kit de maquiagem caseira Mas é simplesmente pegar o repolho roxo, colocar no álcool Deixar ele tirar bem a coloração E desse álcool aí a gente vai tingir um talco Então e deixa secar naturalmente aí Por umas 24 horas O álcool evapora, tá? Muita gente ficou preocupada porque Nossa, mas o álcool no rosto e tal Ele vai evaporar, vai ficar só o talco com o pigmento ali O álcool a gente só vai usar pra fazer Essa transferência Se quiser colocar um pouco de abigênico por cima E apertar também Ele vai fixar melhor essa sombra Além da sombra de repolho Eu ensinei também como consertar maquiagem Quando cai no chão Mesmo esquema Colocar o álcool Apertar ali, ajeitar Quebra o resto da maquiagem primeiro Coloca o álcool, mistura Aí coloca por cima Aperta E a maquiagem fica novinha E eu, claro, fiz também a minha famosa máscara de cravos Que é o vídeo mais visto do canal Eles perguntaram qual era o vídeo que eu tinha mais sucesso no YouTube E foi esse vídeo Que agora nós estamos em 2 milhões e meio De visualizações E eu fiz a máscara do Paulo Vieira E a gente tirou os cravinhos dele Foi super legal Foi super divertido Foi só um vídeo pra mostrar pra vocês então Essa minha participação Eu fiquei muito, muito feliz Eu quero agradecer muito Todas as mensagens de carinho Aos directs Aos stories A equipe do programa também Que me contatou E foi tudo muito bom Eles sempre foram muito queridos Tanto na época quanto agora Me contando sobre o programa Que vinha pro ar e tal Me mandaram os teasers Foi super legal Eu amei muito ter participado E eu quero agradecer muito a vocês Porque se não fossem vocês me acompanhando Eu não teria essa visibilidade E eles não teriam me chamado Vem pro programa Então muito, muito obrigada Espero muito que tenham gostado Eu fiz esse vídeo pra quem não assistiu No dia Poder ver uns pedacinhos E poder ver o que que passou E o que aconteceu Espero muito que tenham gostado Super beijo Até a próxima Tchau